Paz do Senhor irmãos, quantos estão alegres de estar na casa do Senhor nesta noite, amém? Uma leitura bíblica que se encontra em Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Lucas 22, versículo 19 e versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão para o céu comigo. Você está animado, irmão? Glória a Deus. A pandemia não pode tirar o nosso ânimo, irmãos. Não pode tirar a nossa alegria em Deus. Você sabia que nesses dias de pandemia muitas pessoas vão mostrar, vão revelar sua convicção e sua fé em Deus, no Senhor. Não se amói, te creia, confie no Senhor. Amém, queridos? Porque Ele é fiel para guardar o seu povo. Pastor, mas tem a opção de crente que morreu na pandemia. Irmão, você acha que essas pessoas que partiram, Deus não sabia dessa pandemia, não? Deus não sabia que essa pandemia viria? Isso está... O Senhor foi pego de surpresa com essa pandemia? Claro que não foi pego de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Eu ainda continuo crendo que eu não vou morrer fora do tempo. Faça a minha parte. Eu não vou morrer antes da hora, nem antes do tempo de Deus. Amém? Eu creio dessa forma. A não ser que eu seja imprudente, que eu vivo uma vida sem cuidado, sem prudência e vivo caçando coisa ruim. Aí pode ser que eu antecipe as coisas. Mas se eu viver uma vida digna de Deus, com prudência e com cuidado, eu vou morrer no tempo certo, determinado pelo Senhor. A hora que eu fechar os meus olhos, acabou a minha missão aqui na terra. Quantos creem que vão fechar os olhos quando acabar a missão? Amém? Levante a sua mão. Pai, nós te adoramos nessa hora. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão nessa reunião. Fala conosco por tua palavra nessa hora, Pai. Ó Deus, querido Espírito Santo, nós dependemos disso e sempre, da tua revelação. Dependemos da sabedoria que vem do alto. Por isso, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém? E amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus está falando pela fé na sua morte. Jesus não está falando de uma trama. De uma trama para matá-lo. Jesus não está falando de uma conspiração. E dizendo nessa mesa, Esse é o meu corpo porque tem alguém conspirando a minha morte. Eu já estou sabendo que tem uma conspiração feita. Então eu estou aqui falando sobre esta conspiração que está se movendo contra mim. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de algo profético. Profetizado desde antes da fundação do mundo e dizendo que ele iria morrer. E ele estava dizendo, o que foi profetizado lá está chegando a hora agora. Agora está chegando a minha hora. Por causa de Judas? Não. Por causa do meu pai que determinou esse tempo para mim. Irmãos, a vida de Jesus, ela não dependia de uma conspiração. Porque tentar matar ele já foi tentado muitas vezes. Mas ele ia morrer na hora certa, no momento certo. Porque ele vivia debaixo de um propósito. Hebreus capítulo 12 diz que ele veio, ele veio por um propósito. Ele era motivado por uma promessa. Ele disse que a sua vida, ela seria entregue para a morte, morte de cruz. Para que ele recebesse depois aquilo que foi proposto pelo pai. Que era a devolução do seu trono e da sua glória que anteriormente ele tinha. Então ele veio com prazo estabelecido, com datas determinadas. E ele vivia nesta sintonia e alinhamento com o céu. E é interessante, irmãos. Havia um cerimonial estabelecido. Quando se falava da Páscoa, e agora chegou a Páscoa. Logo todos se transportavam, todo judeu. Não vai ser isso para nós. Para nós, não. Nós não temos essa cultura da Páscoa judaica. Mas quando se falava em Páscoa para o judeu, eles já se transportavam para o êxodo. Eles se transportavam para o dia em que Israel saiu da terra do Egito. Onde eles foram cativos por mais de 400 anos. Onde ficaram naquele lugar. E eles se transportavam para lá. Sua memória se transportava para lá. Porque já havia sido estabelecido um memorial. Em Êxodo capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia diz. Esse dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, o próprio Deus havia dito. Vocês vão lembrar dessa data para sempre. Vocês vão lembrar do dia em que vocês saíram do Egito. O dia que vocês foram libertos do Egito. Vocês vão lembrar de um cordeiro que vocês mataram cada um na sua casa. Vocês vão lembrar do sangue que foi colocado nas vergas das portas. Vocês vão, neste dia, nesta festa. Vocês vão lembrar desta data especial. E isto será por estatuto. Vocês vão passar de geração em geração. Isso vai ser lembrado. Do dia da libertação que vocês tiveram. Jesus está na mesa com eles. A Páscoa estava sendo comemorada. E Jesus, de repente, e interessante que o texto no hebraico, ele tem o mesmo sentido. Quando ele disse que isto seja guardado por memorial. Este memorial quer dizer memorial, lembrança, memória. Seja guardado em memória, seja guardado na lembrança. De geração em geração. Interessante que quando Jesus está na ceia com os seus discípulos. Ele chega para eles e diz, e usa a mesma expressão. Agora traduzido para o grego. Porque o Novo Testamento, ele foi traduzido para o grego. E a mesma expressão é usada em memória. Ou seja, em lembrança, em recordação do que eu estou fazendo aqui hoje. Estou estabelecendo algo novo. Estou estabelecendo uma nova aliança que vocês vão levar de geração em geração. O que Deus fez no Antigo Testamento, Jesus estava fazendo agora. Conte para os filhos de vocês. Conte para os novos convertidos. Façam eles lembrar que este dia é o dia que eu comemorei, que eu celebrei com vocês a minha morte. Por que eu estou celebrando a minha morte? Porque não vai ficar em morte este negócio. Isso vai se transformar em vida. É por essa razão que vocês vão comemorar. Os discípulos, eles tinham algo a comemorar. Não como Israel que comemorava a morte de um cordeiro. Eles iam comemorar algo que não terminava em morte. Por isso, em memória aqui. Não é em memória de quem morreu. Mas é em memória de quem está vivo e está conosco aqui nesta noite, congregado neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Deus estava estabelecendo algo para ser substituído por algo aperfeiçoado. Por algo perfeito. Essa libertação de Israel do Egito, irmãos. Não foi a libertação plena. Porque Israel foi liberto do Egito, cativo pela Babilônia e agora era cativo de Roma. Então não era. A libertação do Egito era uma libertação de um povo. Que nós colocamos como símbolo do mundo. Por isso que Jesus disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Livres. Aleluia. Israel poderia voltar a ser cativo se perdesse uma guerra. Se fosse invadido por uma nação. Poderia voltar a ser cativo. E aquele cordeiro que morreu lá no Êxodo para dar a liberdade a eles, parece que perdia seu efeito. Agora tem uma coisa. Mesmo que a nossa nação seja invadida, você não pode ser feito cativo. Porque a sua libertação foi espiritual. Ninguém pode colocar prisioneiro alguém que está livre espiritualmente. Ninguém pode prender alguém que foi liberto por Jesus. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Vocês não vão ser livres como o cordeiro que foi morto no Egito. Mas a libertação que eu dou é uma libertação verdadeira, plena. É uma libertação das trevas, do pecado. É a libertação verdadeira. É por essa razão, irmãos. Que não importe quem governe este país. Não importe se amanhã entre um partido, sei lá, comunista do que seja. Porque isso nunca freou a liberdade cristã. A Rússia foi comunista. Mas tinha milhares de crentes que cultuavam as escuras, as ocultas naquele país. Porque não tem como roubar a liberdade que Jesus deu a você. Quantos podem glorificar a Deus por essa liberdade? Amém? Nós não podemos, de forma nenhuma, nos tornar cativos depois de livres. E é interessante, irmãos, que o povo de Israel era um povo acostumado com símbolos. Era acostumado com diversos testemunhos. Para eles, na verdade, não eram símbolos. Para nós é símbolos. Porque eram sombra daquilo que haveria de vir. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Do que que Israel lembrava? Lembrava do maná. O maná que desceu do céu. Então, quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Logo, ofendia alguns. Porque ele estava fazendo menção a algo que aconteceu. A nação de Israel, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto. Que eles foram mantidos por Deus. Por um pão que desceu do céu. E agora Jesus estava dizendo, quem comeu do maná morreu. Mas quem comer do pão que eu lhe dou, nunca mais vai morrer. Ele vai viver para sempre. Irmão, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você vai viver para sempre. Será que isso é realidade, pastor? É realidade. Se você perder essa fé, perder o sentido de servir a Deus. Simplesmente, irmãos. Nós não vamos morrer mais. Pastor. Essa mensagem nem dá para pregar nesses dias. É difícil de pregar isso hoje. Irmãos. Os tempos podem se tornar mais modernos. Pode se criar tantas coisas e inventar tantas coisas. Mas eu quero dizer a você. Jesus continua sendo o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. Pode se modernizar e se criar tantas coisas novas. E se inventar tantas coisas novas. Mas ainda eu continuo crendo que eu não vou morrer. Eu vou tomar posse da vida eterna. O meu corpo desce a sepultura. Mas o meu espírito voltará a Deus que o deu. E voltará para desfrutar da vida eterna. Quantos estão comigo crendo da mesma forma? Amém? Nós cremos nessa verdade. Cremos nesta verdade bíblica. Aleluia. Jesus afirma eu sou o pão vivo. E ele diz. Quem não beber o meu sangue. Imagine judeus ouvindo esta frase. Quem não comer a minha carne. Não beber o meu sangue. Não tem vida em si mesmo. Irmão, para o judeu. Ele não comia o sangue de nenhum animal. Foi uma das coisas que foi conservado no Novo Testamento. Após o concílio de Jerusalém. Quando foi mudado algumas normas para a igreja gentílica que estava nascendo. Foram tiradas muitas coisas. Como a questão da carne do prepúcio. Que não seria mais tirada dos meninos. Muitas questões foram tiradas das festas cerimoniais de Israel. Mas foi deixado. A questão do sangue. De animais sacrificados a ídolos. Isso foi deixado para que a igreja continuasse conservando. E agora Jesus vem e diz. Quem não comer a minha carne. Não beber o meu sangue. Não tem vida em si mesmo. Foi o dia que Jesus pregou a mensagem. Que perdeu a congregação inteira. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Nós temos uma comunhão tão íntima. Que não tinha outra coisa para Jesus falar. Senão você precisa comer a minha carne. Essa intimidade é uma intimidade que lembrava. Que levava a eles. Ao dia em que eles comeram o cordeiro. Na saída do Egito. Onde cada família estava desfrutando do sabor daquele cordeiro. E eu vou dizer a você. Não existe uma comunhão em Cristo. Sem esta intimidade, irmãos. De alimentar-se dele. De alimentar da esperança dele. Do que ele é. Da vida que ele tem. Tanto que o Senhor disse. Que ele tem vida. E vida com abundância. Para compartilhar com cada um de nós. Para compartilhar com a igreja. Aqui não é o lugar para tirar férias espirituais. Não é o lugar para descarregar algumas energias negativas. Não. Aqui é o lugar de viver uma comunhão intensa com o Senhor. Uma comunhão intensa com Jesus. E com o seu Espírito Santo. E é por essa razão que a linguagem de Jesus. É uma linguagem dura, pesada. Que alguns até se escandalizavam dele. O cordeiro que tira o pecado. Em João capítulo 1, versículo 29. João quando vê Jesus para vir ao batismo. Ele usa uma linguagem que todos em Israel conheciam. João Batista. Ele torna agora a repetir esse testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. E disse. Eis o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Para Israel não precisava muita explicação. Quando ele fala do cordeiro. Quando ele fala do cordeiro. Eles estavam lembrando do sacrifício que era feito no templo. Todos os anos. Sacrifícios anuais. Onde um cordeiro era morto para tirar o pecado daquelas pessoas. Cada um levava o seu sacrifício. E todos os anos eles voltavam lá. E agora João está declarando. O verdadeiro cordeiro está no nosso meio. E ele tira o pecado de todo mundo. Ou de todo mundo. No sentido de todos aqueles que creem. Quantos creram aqui? Foi tirado o seu pecado. Amém? Ele veio para tirar. Quando Jesus disse em memória de mim. Ele estava falando de uma morte profetizada na eternidade. Não de uma trama. Ele disse. Esse é o meu corpo. Era a Páscoa. Eles lembravam que comeram o cordeiro em casa. E agora Jesus estava dizendo. A Páscoa. Esse ano. Vai ser diferente. Verdadeira. A Páscoa verdadeira. Vocês estão celebrando comigo agora. Nesse lugar. Com. Com essa intimidade de mesa. Vocês e eu. Vocês estão sendo testemunhas. Da maior promessa feita à raça humana. Vocês estão aqui no prelúdio. Do que vai acontecer amanhã. Eu estou aqui profetizando para vocês. Este pão que vocês estão comendo aqui. Amanhã. Ele vai ser pendurado no calvário. Ele vai se tornar. Realmente o alimento. Para toda a raça humana. Esse sangue que vai ser derramado. Esse vinho que nós estamos tomando aqui. Jesus estava dizendo. Este vinho na verdade. É o meu sangue que eu vou derramar amanhã. E não esqueça. Eu estou dizendo. Não era uma trama. Era uma profecia. Ele estava dizendo. Amanhã. Como meu pai determinou. Eu vou estar pendurado no calvário. Não porque Judas quer. Mas é porque o pai determinou desde a eternidade. Que esse dia estava marcado para mim. Irmão. Você não serve um senhor vítima. Um senhor que foi vítima de uma trama. Não. Você serve a um senhor que morreu. Por um projeto divino. Aleluia. É por essa razão que eu continuo crendo sempre. Você é mais. Você é fiel ao senhor. E por essa razão a sua vida. Está debaixo do controle desse Deus. Todo poderoso. Aleluia. Bendito seja o nome do senhor. Em João. 8 e 36. Eu citei aqui. Se o filho vos libertar. Verdadeiramente sois livres. Ele está dizendo. Este é o meu corpo que verdadeiramente vai libertar vocês. E ele disse. Este é o sangue da nova aliança. Uma aliança. Ou um testamento só perdia o seu efeito. Se morresse o testador. Ou seja. Ela ia ter efeito se o testador morresse. Fez-se um testamento. E esse testamento agora precisaria entrar em vigor. E como ele entra em vigor? Quando morre o testador. É por essa razão. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 9. E versículo 17. O testamento só se torna válido. Após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva. O testamento não entra em vigor. É por isso que até. Até mesmo a primeira aliança. Foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei. Que foram estabelecidas no monte Sinai. Pelo próprio Deus. A todo o povo. Moisés pegou o sangue. De novilhos e de bodes. E também água. E os aspergiu. Com ramos. E sopa e lã vermelha. Sobre o livro da lei. E sobre todo o povo. Em seguida disse. Este sangue. Confirma. Aliança. Que Deus fez. Com vocês. Este sangue foi. O sangue da aliança. Lá no antigo testamento. Quando ele foi estabelecido. O antigo testamento foi estabelecido. Este sangue foi derramado. Porque sem. Derramamento de sangue. Não poderia ser feita aquela aliança. Agora. Jesus está vindo. Jesus está indo ao calvário. E dizendo. Eu estou agora. Morrendo para que. Seja cumprida. Aquele antigo testamento. Seja cumprido. E eu posso estabelecer. Um novo testamento. Por isso ele disse. Este novo testamento. Ele é. Lacrado. Ele é. É. Confirmado. Pelo derramamento. Do meu sangue. E você hoje está aqui. Aleluia. Como. Debaixo. Do poder deste novo testamento. É por esta razão meu irmão. Que nós podemos. Hoje com liberdade. No dia em que Jesus estabelece. Com o seu sangue. O novo testamento. Muitas coisas. Aconteceram. De uma forma que para os judeus. Parecia até. Força da natureza. Até porque naquelas regiões. Davam alguns terremotos. Mas naquele dia em que Jesus. Derrama o seu sangue. Assim como no monte Sinai. Que o monte tremia. No monte Sinai. Que houve relâmpagos. No monte Sinai. Que houve escuridão no monte. Quando Jesus dá o brado. No calvário. Simplesmente. Aquele véu. Que estava. Cobrindo o santo dos santos. Ele se rasga. De alto. Abaixo. Porque Jesus. Estava dizendo. Naquele momento. Um novo testamento. Eu estou estabelecendo. Nesse momento. E de agora. Para frente. Termina. Esse período. Em que. Havia separação. Entre vocês. E o meu pai. Eu estou agora. Rompendo. Totalmente. Esta nova aliança. Eu devolvo. A comunhão perdida. Eu devolvo. O espírito santo. Que. Estava agora. Somente sobre a vida. De alguns. Ele será derramado. Sobre todos. E Jesus estabelece. O que nós estamos vivendo. Aqui nessa noite. É por essa razão. Que eu não posso viver. Menos. Do que Jesus desejou. Para a minha vida. Menos. Do que ele desejou. Para a igreja. Que nós possamos desfrutar. Do todo. De todo o plano. De todo o projeto. De todo o sonho. De Deus. Para a igreja. Que nós possamos. Desfrutar. Quantos querem fazer parte. Dessa nova aliança. Amém. Fique de pé. Irmão. Eu quero orar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos. Quando nós estamos aqui. Sentados. Para participar da ceia do Senhor. Jesus presente. Naquele dia. Ele disse de agora para frente. Guardem em memória. Que o que vocês celebram na mesa. Ele foi concretizado lá no Calvário. Esse pedacinho de pão. Que você vai comer. Ele não pode. Na verdade. Nos alimentar. Esse pedacinho de pão. Esse pouquinho de suco. Ele não pode ter um poder. Espiritual. Tão grande. Sobre nós. Mas eu quero dizer a você. Jesus estava dizendo. Quando vocês comem. E lembram de mim. Aí vocês estão lembrando. De algo. Que realmente tem poder. Quando vocês bebem. Esse pouquinho de suco. E lembram do meu sangue. Aí vocês estão lembrando. Realmente. De algo. Que tem efeito. Sobre a vida de vocês. Porque se eu esquecer. Irmão. Todo esquecimento. Se eu esquecer. Do poder que há no sangue. Se eu esquecer. Do poder que há no sacrifício. De Jesus. Eu vou comer um pedacinho de pão. E um lanchinho. Simplesmente isso. Um lanchinho. Que agora na pandemia. Vem até empacotadinho. Vai ter efeito nenhum. É por essa razão. Que esta mesa. Precisa me transportar. Para o Calvário. Essa mesa. Precisa me transportar. Não mais para o Monte Sinai. Não. Os judeus. Da mesa. Se transportavam. Para o Monte Sinai. Daquela mesa. Eles transportavam. Para o Monte Fumegante. Um lugar de medo. De pavor. Um lugar. Onde ninguém se achegava. Todos queriam fugir. Mas a mesa de Jesus. Não. Ele diz. Quando vocês comerem. Lembrem do que eu fiz. Lembrem do que eu dei. Lembrem do presente. Que eu entreguei. A vocês. Então eu não posso participar. Dessa mesa. Sem me transportar. Para o Calvário. É lá no Calvário. Que houve um corpo. Pendurado. Dizendo. O meu corpo. Vai alimentar vocês. Durante toda a vida. Que vocês viverem. Nessa terra. Por isso irmão. Nós somos alimentados. Desta comunhão. Preciosa. De Jesus. E sempre que. Projeto de Satanás. Sempre foi fazer esquecer. O que Deus disse. Sempre foi. E o projeto de Deus. Foi sempre. Lembrem do que eu disse. O diabo. Quer que você esqueça. Do que Deus disse. E Jesus. Quer que você lembre. Do que Deus disse. O diabo. Veio tentando Jesus. No esquecimento. E Jesus. Lembrava. Tudo que o Pai falou. E eu quero. Nessa noite. Dizer a você. O projeto de Jesus. É. Não esqueça. De quem eu sou. Aleluia. Se Satanás. Vir sobre a sua vida. Você lembra dele. Se ele vir sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Você lembra do sangue dele. Nessa mesa. Nós recordamos. Quem Jesus. Na verdade é. Irmãos. Nós não somos. Um povo. Reunido em torno. De um pedacinho de pão. Não. Nós somos um povo. Reunido em torno. Do maior sacrifício. Da história. Da humanidade. Nós somos um povo. Reunido em torno. De um projeto eterno. Que nasceu no céu. E culminou no monte. Calvário. Lá em Jerusalém. E eu quero dizer a você. Em nome de Jesus. Este sacrifício. Não perde o poder. E todas as vezes. Que Satanás. Tentar alguma coisa. Contra a igreja. Ele esbarra no sacrifício. De Jesus. Que nunca vai perder. Sua autoridade. Levante a sua mão. Para o céu. Neste momento. Para orar comigo. Nesta hora. Fique debaixo. Debaixo do sacrifício. De Jesus. Alabachurabacandarai. Urakalabachandarai. Fique debaixo deste sangue precioso. Aleluia. Jesus naquele momento. Em que estava no Calvário. O seu sangue. Estava sendo aspergido. Sobre nós. Na nova aliança. Aleluia. Ele estava dizendo. Esta nova aliança. Eu vos dou. Eu dou. Uma nova aliança. E essa nova aliança. Ela não tem. Todas as regras. Mas tem uma coisa. Autoridade minha. Superior. A autoridade. Dos animais. Que morriam. Do novo. No antigo testamento. Você está debaixo. De um sacrifício único. É por isso. Que hoje. Você não veio. Caminhando pela cidade. Trazendo na sua mão. Um cordeirinho amarrado. Um pombinho na sua mão. Você não veio para esse culto. Trazendo um animal. Para sacrificar por você. Você não passou vergonha na estrada. Para chegar nesse culto. Sabe por que razão? Porque ele passou toda a vergonha. Por você no Calvário. É por isso. Que você vem para o culto. Cheiroso. Bonito. Bem vestido. E chega aqui. O Senhor te abraça. E te diz. Eu olho para ti. Filho. E lembro do Calvário. Deus olha para você. E lembra do Calvário. Pai. Nós te adoramos. Nesta noite. Com alegria. Em nosso coração. Pela vida dos teus filhos. Que aqui estão. Senhor. Por aqueles que fazem parte. Desta nova aliança. E nós não queremos. De forma nenhuma. Viver. Senhor. Diferente daquilo. Que o Senhor planejou. Aleluia. Que haja em nossa mente. Senhor. Constantemente. A lembrança. Do Calvário. A lembrança. Do que o Senhor fez. A lembrança. Do poder. Que existe. No teu corpo pendurado. E no teu sangue derramado. Senhor. Nós temos. Algo melhor. Do que o maná. Que desceu no deserto. Aleluia. Nós temos algo. Que nos alimenta. Muito mais. Do que o maná. Que alimentou Israel. No deserto. Nós temos algo. Senhor. Muito superior. Aleluia. Ao fim. O que dá alegria momentânea. Mas nós temos o teu sangue. Que nos renova. Que nos purifica. Que nos lava. Que nos torna justos. Diante da tua presença. Por isso recebe este povo nessa noite. Recebe a cada um de nós. Diante do teu altar. E diante da tua mesa. Pois nós te agradecemos Senhor. Pela nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.